Ela era tudo que eu tinha na vida Nesta vida era tudo para mim Como é triste amar sem ser amado Um desprezado muito triste canta assim Volta, é você que eu tanto quero É por você que eu espero Volta pelo amor de Deus Volta, muito mal tenho vivido Nunca faça isso comigo Quem eu gosto é você O meu coração está morrendo de saudade Não aguenta mais a dor da ingratidão Já não sei o que fazer Da minha vida Eu já não sei como acabar com esta paixão Volta, é você que eu tanto quero É por você que eu espero Volta pelo amor de Deus Volta, muito mal tenho vivido Nunca faça isso comigo Não aguenta mais a dor da ingratidão